Aí pessoal, mochilando na costa aqui ó, domingão, tamo na correria aí né mano, já fui atender dois clientes aí, não sei se dá pra ver muito, meu celular tá bem ruim ó, a rua tá deserta mano, e tamo na luta aí, independente né meu, faço trampo a domicílio aí, demorou cachorrão, agora eu vou buscar minha moto pra ir no outro cliente. Pingão, todo mundo isolado, descansando, e eu tô na luta aí mano, aí depois você vai dar rolanzinho de nave, pá, pá, tá fazendo coisa errada, a coisa errada aqui ó, suando a camisa pra conquistar o que eu quero, o que eu sonho, entendeu? Todo mundo vê os tom, mas não vê as pinha que você toma, não é não? Mas é, é isso aí mano, Deus é mais, o importante é a gente tá na luta aí, sempre, jamais desistir mano, desejo uma boa semana a todos aí, fé em Deus que logo tudo vai, vai se resolver tá ligado? E logo mais te volto com mais vídeos aí, fechou pessoal? É nóis!